Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manage, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos falar aqui como você conseguir muitas coisas de graça, paletinhas de cores e outras coisas más. Bom, seguinte, você vai vir aqui em categoria, no seu mercado, antes mais nada, foi muito rápido, você vem aqui na sua nave, ok, você vem aqui no mercado, opa, vem aqui no mercado e você vai, tá colocando aqui, categorias, você vai colocar aqui, destaques, opa, destaques popular, que temos aqui, olha lá, uma paletinha de cores, grátis, também uma efêmera, tá, e uma orelhinha. Seguinte, custa quanto? Um de crédito, mas tem uma coisa bacana, em comemoração ao dia da Páscoa, olha só o que temos aqui, coelhinho da Páscoa que traz pra mim, uma caixa de unbox, rechada, tudinho. Rapaz, é o seguinte, essa caixa aqui tá com 5kg de chocolate, 5kg de chocolate, rapaz, tem tablet, tem boa tablet, tem tablet, rapaz. Como você concorre a isso daqui, essa caixa recheadona de chocolate, vou deixar um pouco do lado aqui, ó. Seguinte, quer concorrer aí, sorteio aos outros, uns um monte, todo dia tem, é o seguinte, ó, só vem participar da nossa live aqui, ó. Live, Dan Robson, lá na Trovo. Chocolates, 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 e mais chocolates, M&M's, barras de chocolates. Aqui, ó, 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 hum, temos aqui, rapaz, tem que sair caindo pelos lados aqui, chocolate, 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 chocolate. Bom, quer concorrer essa unbox aqui? Só se é live, a cada 5 minutinhos você ganha uma moeda, essas moedas você usa pra comprar bem de sorteio. Então, vem pra minha live aqui, rapaz, e se prepara, que vai vir mais coisa ainda, tá? Amanhã tem surpresa, então, no domingo, unbox, tá? Domingo, domingo, dan box, e no sábado, tem algo que, vamos mudar essa desgraça aqui. Falou, gente, seguinte, bom, quanto, como que você compra pra esse dinheiro de cores? Tu vem aqui, e clica aqui, ó, comprar, ó, tá vendo? Um de crédito, um. Rapaz, qualquer um tem, tá? Aí você tem, ó, aí você tem aqui essa efêmer de um zovinho, tá? Com custa 5 mil de crédito também, só que essa aqui dura um pouco tempo, tá? Ela dura um pouco tempo, você vai usando e depois ela desaparece, não tem importância. E as orelhinhas dele também, ó, compra por 5 mil de crédito, tá? Aí você pode instalar lá no seu personagem, mas a preta de cores é forever, forever, é. Falou, gente, então, antes de mais nada, deixa o like no vídeo, espero você na live aqui, ó, na Trovo, tá? Então, no comentário fixado tem um link também, tá? E nossos horários de manhã das 10 até as 11. Domingo, às vezes tem live, às vezes não tem, mas esse domingo é especial, então a live é das 10, manhã até as... ah, meia-noite mais ou menos, tá? Então, trovo.live e os sorteios são sempre das 6 até as 11 da noite, beleza? Feito isso, eu espero você aqui, ó, na Trovo, venha, venha, venha. E tem coisa bacana aí, ó, todo dia tem sorteio de warframes, de uns kits aí que a gente sorteia. E na nossa lojinha, rapaz, além de ter muito chocolate, tem outros prêmios também. Então, se você fosse bem, patrovo, vai gostar, espero você lá. Bom, gente, até mais, deixa lá aqui no vídeo. E pega que tem um tempo limitado aqui, tá? A gente tem mais alguns dias. Deixa eu ver com o tempo que expira. Temos aqui mais... 5 dias. 5 dias, dá pra você brincar bem. Falou? Deixa lá aqui no vídeo. Tchau!